Mas tem uma pessoa que veio participar do Salt Moon 2016 que eu fiquei muito feliz, porque eu acompanhei durante muitos anos, durante a minha vida na televisão, são quase 17 anos de Globo, depois tive mais 3 anos de Globo, 20 anos de televisão já aqui, o nome dela é Sheila Carvalho. Sheila Carvalho eu vi, que ano que a gente foi, é o Chuck, que ano começa? Você ganha o concurso em? 97. 97, que foi quando eu estrei, o H começa em 97. O H, que foi na Bahia. Então, em 97, então é muito paralela a sua história no H, com a minha história na vida na televisão nesses últimos 20 anos. Quando você topou participar do Salt Moon, a gente passou os últimos 2 meses tentando fazer uma coisa que eu achei que era impossível da gente realizar, e eu tenho certeza que o Brasil inteiro vai pirar no que vai acontecer aqui nesse momento. Então, a gente mexeu mundos e fundos, para que depois de exatos 15 anos, 15 anos, sem aparecerem juntos na televisão, sem ela saber, de surpresa para você, minha querida amiga Sheila Carvalho, eu vou chamar o palco do Caldeirão. Para começar, os músicos. O Buiú na bateria, o Chocolate no bandolinho, o John John no teclado, o Largadinho no baixo, o Vilas na percussão, o Abará na percussão e o Tec na percussão. Senhoras e senhores, em homenagem a minha querida amiga Sheila Carvalho, que fez muita, mas muita gente dançar na frente da televisão, que fez muita, muita gente ir atrás do trio elétrico, que encheu estádios no Brasil inteiro, que fez o Brasil inteiro dançar, depois de 15 anos sem reunir essa turma, a gente vai reunir hoje, em homenagem a esta atleta do Salt Bum, querida amiga, senhoras e senhores, compadre Washington, Beto Jamaica, jacaré e Sheila Mello no Caldeirão. É o Tchouro! Tchou, 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 tchou! Tchou, tchou, tchou! Essa é para a história, juntar de novo, hein? Caraca, eu só quero tirar o foto! Quanto tempo nós juntávamos essas duas juntos num palco? 15 anos. 16, eu acho. 16 anos. Agora mãe, casada. Isso, muito realizada, muito grata, com muita gratidão ao grupo, muita gratidão ao público, que sempre torceu muito pelo Tcham, sempre acolheu muito, então muito feliz de estar aqui, homenageando essa pessoa aqui, que tem muita garra. Compadre Washington, Beto Jamaica. Oi, 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 nós aqui. Jack, Jack. Jack, Jack. Um homem que salta e dança. Eu não sei nem o que faz, vou aproveitar tanto vocês aqui. Vamos, vamos. O Sheila Carvalho. O Tcham está reunido. E vou falar uma coisa, hein? Carla Pérez vinha, só não conseguiu porque estava nos Estados Unidos, eu não consegui, mas a Carla vinha. Caramba! A Carla ia vir, falou que vinha. A gente tentou se organizar, só que ela está morando em Orlando, se eu não me engano, junto com Bela Falcone. Na casa da Bela. E aí a escola do filho tinha uma prova que ela não podia deixar de fazer, que senão não ia ter recuperação, eu não consegui. Mas a Carla também viria. Então, Carla Pérez, obrigado por ter aceito o convite aí. Na próxima que a gente juntar, o Tcham não sei quando, nos próximos 15 anos, estará com a gente. Em breve, em breve. Sheila Carvalho, não para de chorar. O que é que passa? O que é que está passando? Filmes eternos? Com certeza. Foram várias histórias aqui, uma vida eu vivi, foi uma segunda família, então passa, né? Que bom, obrigada por esse reencontro. Nosso presente de todos vocês aqui do Caldeirão para a Sheila Carvalho. Obrigado. Agora, compadre, eu quero ver esse trio dançando, vocês cantando e essa banda tocando. Vamos lá, vamos lá. 15 anos depois, é o Tcham ao vivo no Caldeirão. Senhoras e senhores, segura o Tcham! Rau! Tudo começou assim, hein? Tudo, 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 tudo. Ah! O bobe nasce torto, nunca se direita, menina que requebra bem, pega na cabeça. A toque nasce torto, nunca se direita, domingo ela não vai! Domingo ela vai! Domingo ela com o barrilhão. Vai, vai, vai! Domingo ela do vai, vai, vai! Segura o Tcham! Segura o Tcham! Vai, vai! Vai, vai, vai! Então segura o Tcham! Amarra o Tcham! Segura o Tcham, 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 Tcham! Segura o Tcham! Amarra o Tcham! Segura o Tcham! E tudo que é perfeito, a gente pega no braço, Joga lá no meio, Jack, Jack! E tudo que é perfeito, a gente pega no braço, Joga lá no meio, mete em cima, mete embaixo. Depois de nove meses, você vê o resultado, Depois de nove meses, você vê o resultado. Olha, lenta de nove meses, todo mundo segurando o Tcham! Depois de nove meses, você vê o resultado. Segura o Tcham! Amarra o Tcham! Tcham, 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 tcham! 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 Tcham, 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 tcham! Segura o Tcham! Amarra o Tcham! Segura o Tcham! Segura o Tcham! Tcham, tcham, tcham! Amarra o Tcham! Aquele postinho, aquele postinho, vai! Rau! Cheguei! Estou no paraíso! Que abundância, meu irmão! Todo mundo mexeu! Eu conheci uma menina que veio do Sussu, Pra dançar o Tcham e a dançar do Juchu, E na garrafinha deu uma raladinha! Agora o gera samba mostra pra vocês! Assim de volta a mão no joelho! Volte no cielo, volte no cielo! Volte a mão no joelho, dá uma baixadinha, Vai mexendo gostoso, balançando a bundinha! É isso! Agora mexe! E mexe, mexe, vai! Agora mexe! Agora mexe! E mexe, mexe, neguinha! Agora mexe! E mexe, mexe pro lado, mexe, mexe pro outro, Vai mexendo embaixo, vai mexendo gostoso! Todo mundo no sapatinho, no sapatinho! Vai mexendo gostoso! Vumor! Vai no sapatinho, vai! Vai mexendo gostosinho, vai! E vai no sapatinho, vai! É mexendo gostosinho, vai! Joga a mãozinha pra cima! Bate na palma da mão! Cadê o grito do Caldeirão? Senhoras e senhores, é o Tchan no Caldeirão! Ao vivo no Caldeirão! Vá! Simbora de um Tchan! Que isso! Olha a dança do Põe Põe! Quem lembra dessa? E olha o Tchan que já chegou Levantando o seu bastão Vamos todos, vamos todos! Olha o Tchan que já chegou Tá bom! Vamos dançar, vamos misturar! Vamos misturar, vamos misturar! Vamos misturar! Alô, Lourinha, Alô, Lourinha Você sabe descer Moreninha, moreninha Você sabe descer Olha no Põe, Põe, Põe Me faz enlouquecer Olha no Põe, Põe, Põe Põe, Põe, Põe Põe, Põe, Põe Me faz enlouquecer E pra você que põe o A 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 E o gritinho do Caldeirão Eita, que delícia! E o gritinho do Caldeirão Essa música é pra galera que tem ajuda Bem molinha Com certeza meu compadre, lógico Todo mundo por debaixo da corte Agora eu quero ver Agora eu quero ver Agora eu quero ver É nesse nosso outro A menina e o rapaz É o bicho da cara preta Mostrando como é que faz Passa negão Passa neguinha Quero ver você passar Por debaixo da cordinha Passa negão Passa neguinha Quero ver você passar Por debaixo da cordinha E passa magrão Passa magrinha Quero ver você passar Por debaixo da cordinha Passa negão Passa magrinha Quero ver você passar Por debaixo da cordinha Agora sim, agora sim E vai, vai, vai Baixando E vai, vai, vai Passando Quero ver, quero ver E vai, vai, vai Que eu também vou Essa aí Essa aí Essa aí Crime o bumbum, mamãe Vai, vai, vai Baixando Aqui no Tcham Todo mundo passa Vai, vai, vai Passa E bonitinho Gostosinho Vai Vai, vai, vai Que eu também vou Essa aí Essa aí Essa aí Quem gostou Grita oi Para, para Ou para tudo Se fica aí Paraliso Quebra, 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 quebra É só sabor Eu quero ver a minha galera aqui paralisando agora daquele jeito Já virou moda no mundo inteiro Você também Essa é a nova Vai participar Do desafio Do maniquim No caldeirão Todo mundo vai parar Já virou moda No mundo inteiro Você também Vai participar Do desafio Se ligue aí Se ligue aí Joga a mãozinha pra cima Mãozinha pra cima Paraliso 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 Essa é a do verão Esse dia vai ganhar Essa é a modinha Essa é a modinha Contela a cabeça e também a cinturinha Essa é a modinha Essa é a modinha Contela a cabeça e também O caldeirão congelou 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 E o Brasil congelou 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 A criançada congelou Congelou Joga a mãozinha pra cima Caldeirão Vá Paraliso 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 Paraliso